E aí galera, beleza? Canal JRC, meu nome é Juliano. Cristiano, galera. Reginaldo, Reginaldo aí, ó. Tá filmando. Então galera, é o seguinte, aqui ó, como vocês podem ver de fundo, nós conseguimos chegar na casa. Isso aqui é muito assombrado, né? Aqui é algumas casas que estão abandonadas há muitos anos. Que negócio que é feio, viu? Então galera, tem essa daqui. Daí já já nós vamos pra outra ali também e vamos ver. Vamos ver qual que é a caminhada aqui, galera. E vem com... E nós tem que falar abaixo. Porque parece que mora a gente aí pra cima aí, entendeu? E vamos nessa, galera. Vem com nós, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Toma. Calaca. Vai com outro aqui? E aí galera, aqui ó. Esse gringo, olha só a caminhada na casa. Olha que essas casas aqui, cara, é há muitos anos já. A gente tá abandonado e falar que tem o tipo de coisa aqui, velho. Né? Ih, velho. Olha. Olha isso aqui, você me traz o facão, galera. Cara, ninguém. A gente come entrar aqui. Olha, acho que fecharam aqui por causa das aparições aí. Olha. Pra ninguém entrar ali na casa, galera. Vamos do outro lado. A gente tem o outro lado. Vamos do outro lado. Vamos do outro lado. Olha. 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 Galera, não esquece de deixar o like para nós, por favor, não. É isso aí, galera. Se inscreve no canal. Deixa o like para nós aí, porque... Galera, se inscreve no canal, deixa o joinha e curta o vídeo lá, galera. Se vocês ajudarem, não é? Vou mostrar o espinho alto. Olha o lugar que nós vai, galera. Espinho. Olha só. Vamos aqui dentro. Vamos lá na parede. Olha. Olha, refilma lá. Está muito. Caraca. Está muito. Olha. Deixa eu só conseguir dar um tom aqui. Não, eu queria que eu fiz a luz. Está lindo. Olha. Está certinho aqui, galera. Muito bagulho esse espinho. E aí, galera, já fez chave aqui também. Está fechado aqui também. Não fechou o quadro isso aí, galera. Olha. Há muitos anos. Há muitos anos. Há muitos falaram para nós, não é? Não é? Eu gosto que eu sei. Olha. Vamos lá. Vamos para outra casa, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A casa não dá para entrar. É um pastão aqui. Falando que muitos anos atrás é tipo uma vilinha aqui, entendeu? É uma vilinha. Aí, por causa de uma casa aqui que começou a ter aparição, essas coisas aí. Falou que o morador começou a ser possuído, um negócio assim, galera. É, negócio. Não foi esse, cara. Aí, ele veio abandonar. Se é as peças aqui desse lugar, aqui. Vê, galera. E disse que os caras aqui não eram batizados, né? Você sabe? É. Ele não é batizado. Diz que é a poçada, né? É, não. Aí, começou, cara. Acho que vir outra casa ali. É, acho que vir outra casa ali. E aí, galera. Pra vocês verem, tá tudo de porta fechado. Não, você é bravo mesmo. Opa. Vai, vai lá. Vamos lá, mano. Era do céu. Com licença aí. Com licença aí, quem tiver aqui. Licença, nome de Deus, né? Não, não, não. Vai, abre aí, quando vai vir. Nossa. Jesus, tchau. Com licença, nome de Jesus, o quê? Nossa, isso aqui, essa casa. Oi. Galera, tem isso aqui, ó. O buraco é mais. Nossa. Olha o buraco. Galera, tem que sair as pressas, né? Então, é isso, mano. Olha o telhado. Você já repararam que as casas que nós vai é tudo telhado assim? Tudo preto, né? É. Pai, os espíritos, eu acho, né, mano? O que acontece, a casa, quando fica abandonada, os espíritos, a poça dela. É. Então, você, então, aí, esse aqui, então, igual as outras, vai. Parece que os espíritos, essa é a poça da casa, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Ah de braço de batilha. Bem-vinda bem-vinda. Váhá dentro da vaga. Vamos com-te a um braço de cabelo do relativo. Vamos lá. o 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